Quando ele é o time, o bandante não tá ganhando, o que ele tá ganhando, o que ele tá conseguindo, né? Pois é. Não é? Eu não entendi. Não é o nosso que tem mais? Não é o nosso que tem mais? Não é o nosso que tem mais, mas tem que sair todo o meio, né? Não é o nosso que tem mais, mas tem mais um lugar pra botar mais nenhuma foto no computador. E aí? Faz sete, não é zero ali, né? Pela feira mesmo. Tem que botar a bola no fã, tem paciência. Peteca, escanteio Bota só É escanteio cobrado pelo número 10 Aos 4 minutos O jogo é 4 horas E aí quando chegou ao centro de campo Ele vai ficar na parecida E aí É rapaz Ele vai me aplaudar Que catástrofe E aí Lança, lança E aí 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 A gente tá lá na Copa do Flamengo, tá lá na Copa do Flamengo, tá lá na Copa do Flamengo. Os que não doam aqui, da cabeça da rara tá faltando esse cara aí, ó. É o cara que desculpou e rolava, ó. Estão jogando esses caras. Ela passa o jogo todinha andando Ela passa o jogo todinha, ela passa o jogo todinha Ela passa o jogo todinha Ela passa o jogo 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 14 minutos. . . . O primeiro chute é a gol. Gurupi 9 jogador 17 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 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 32 32 32 33 33 34 32 33 33 33 34 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 39 40 40 40 41 40 41 42 41 41 42 43 44 42 Nutricionista para aquele 10, Fabiano, tá sabendo, né? Pois é Diminui no macarrão Eu vou fazer, eu achei Do Cebolinha com a cabeça dele Doce do Cebolinha com a cabeça Pra cima, pra cima Pra cima Você tem que fazer Caga o rei, porra Ô, filho Oi Olha como é que tu faz de tentar milhar Eu vou dar uma dica só pra ti, meu Não, esquece ele ver Isso é coisa de menino Comece Mas não tem ninguém ali Ainda tá difícil Me o leu É Ai, tá maravilhoso Só que, pode gerir Meu Deus vai sobre a terra Calma O que é isso? Ô, pai Então Olhe, filha Ei, pinhe Filha Precisa Roubita Tinha Ale Tava aqueles gols que ele raramente falava Esses caras estão matando no peito Os caras estão matando bola no peito Acaba com 45 anos Olha Renato, bora aqui Tudo desse jeito aí Ele sabe fazer a jogada na hora que ele fica aí Ele não chega não Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai Cadê a minha Olha, é onde o pé da tarde está desgraçado É ele Não, tá bom Ele está tudo Ele está jogando 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 Eu já estou jogando Aja Aja 42 2 gols 2 gols 3 gols 2 gols 3 gols 2 gols 3 gols 2 gols 5 gols A gente não tem jeito, não tá perdido O jogo não é bom, o jogo tá provado que é bom É do Paráxia Dois de lá vão morrer Toda hora ele passa Chuta porra Melhor que eu sei, não vai lá Melhor que eu sei Atrás não tem ninguém Ninguém ali, ali não tinha ninguém Ae 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 Vai tu bota o tempo ai Ae 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 O número 2 cobrou a falta Ae 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 Sua Ae 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Número 11 né aquele, é o 11, errou cara a cara com o goleiro A calcinha tá toda dando a guléia 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 A calcinha tá toda dando a guléia